Três mulheres são mortas no Brasil todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. Os assassinos, em quase 90% dos casos, são o atual ou o ex-companheiro. O que isso significa? Por que homens continuam matando mulheres? Por que o machismo mata? Neste vídeo você vai entender as origens de uma outra pandemia que há muito tempo faz vítimas no mundo todo, o feminicídio. Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero, ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa desde 2013 o quinto lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países. A tipificação dessa modalidade de crime, inclusive, é bem recente por aqui. A nossa lei do feminicídio é uma lei de 2015. Até 2015 não existia a palavra feminicídio dentro do nosso Código Penal. Para vocês terem uma ideia, feminicídio não é um termo que as feministas inventaram para se referir ao assassinato de mulheres. Na verdade, feminicídio está hoje na nossa lei. É um tipo qualificado de homicídio. A gente tem na lei o homicídio simples, o homicídio qualificado e o feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado. Que, na verdade, trata-se do homicídio de mulheres pela razão de ser mulher, pela razão do sexo feminino. O feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo. Até culminar em morte, a vítima quase sempre já sofreu muitas outras formas de violência. O feminicídio, ele é o ponto máximo da violência, no sentido de que a vida é encerrada ali, em virtude da violência doméstica. Ele é o ponto mais alto, mais severo de toda a violência. Mas a violência física também tem diferentes níveis. Existem pequenas violências, que é o, por exemplo, puxar o cabelo, ou sacudir, ou dar um tapa na cara. Uma violência que, ela é relativamente leve, ao ponto de não deixar marcas. E é lamentável, é o caminho muito grave, muito sério, e que a pessoa precisa entender que a violência, ela é um processo interno do homem. E ela, e portanto, nós não vamos mudar esse homem. A mulher que está num relacionamento abusivo, ela tem muita dificuldade de perceber que ela está nessa relação. Ela desenvolve algo que a gente chama de síndrome da mulher agredida. É uma síndrome onde ela enxerga qualquer mínimo ato bom, ou que ela ache bom do seu agressor, como algo para o qual ela deva ter gratidão. Ela desenvolve uma espécie de dependência emocional completa desse homem, ela acha que ela não pode viver jamais sem ele, e ao mesmo tempo uma relação de cumplicidade. Ela vai aceitando essas agressões porque ela acha que ela é completamente dependente daquilo, e às vezes ela passa a acreditar que ela merece aquilo, e ele vai fazendo, vai cometendo atos cada vez mais graves. Atos primeiro emocionais, depois físicos, esses atos físicos se tornam mais intensos, mais severos, e chega um momento que ele se torna tão severo que culmina num feminicídio. Normalmente não é um processo repentino. Claro que em algumas situações tem homens que cometem feminicídios do dia para a noite. Tem homens que nunca fizeram nada, nunca foram agressivos, e de repente já começam a agressão num feminicídio. Mas o mais comum é que passe por esse ciclo, que é uma crescente, né? Ele começa com agressões psicológicas, físicas, menos graves, e as agressões físicas vão se intensificando até chegar num ato de feminicídio. No primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram mortas no Brasil por motivos de gênero, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019. Mas afinal, o que provoca esse topim de ódio que faz homens tirarem a vida de mulheres que são ou foram suas companheiras? Primeiramente, faz-se essencial que nós venhamos a compreender que nós vivemos em uma sociedade constantemente patriarcal, racista e classista. E dentro de uma sociedade patriarcal, padrões de comportamento, pensamento e formas de agir nesta própria foram estabelecidos para homens e mulheres. Enquanto a socialização do homem está completamente relacionada ao poder, à dominação, a socialização da mulher, contrariamente, está relacionada à submissão, à passividade e a tantos outros signos que nos põem abaixo do homem. E essa é uma questão que não vem somente da família. Muitos de nós aprendemos a nos portar assim no seio da família. Porém, não podemos esquecer que essas questões estão difundidas por toda a sociedade. Então, temos como apoio a própria instituição, casamento, família, que foi pensada para manter esse controle comportamental e sexual da mulher, como também a própria religião, o Estado e a classe. Pois não podemos nos esquecer que, em uma perspectiva mundial, a classe feminina, as pessoas do sexo feminino, são os indivíduos mais pobres da humanidade. Então, nós temos uma opressão que perpassa a classe, pois somos mais pobres. O sexo, pois a nossa realidade física, biológica, por conta da socialização, nos põe abaixo do homem. E a questão étnico-racial. A morte ocorre, na maioria das vezes, quando a vítima decide pôr fim aos abusos. O agressor não aceita a separação, enxerga a mulher como sua propriedade e sente-se no direito de determinar como será a vida ou a morte dela. A gente ouve muito a defesa dos agressores. Ele perdeu a cabeça. Ele estava cego de ciúme. Foi um momento de impulso. Não foi um momento de impulso. Porque ele sabia que isso estava acontecendo. Que este sentimento dentro dele estava acontecendo. E quando a mulher recebe uma ameaça, ainda que seja muito sutil, ainda que os outros até não percebam que há ali uma ameaça, ela pode, ela mesma vai ter um sentimento de entender a ameaça e ela precisa buscar ajuda desde aquele momento. Acreditar na ameaça significa acredite na sua intuição. Não tente maquiar uma coisa que não está no seu controle. Nós não temos controle sobre a ameaça do outro. Embora haja níveis de vulnerabilidade, a violência doméstica e, consequentemente, o feminicídio, não escolhem raça, condição econômica ou classe social. Toda mulher é uma potencial vítima. A violência doméstica, ela é algo que alcança qualquer mulher, de qualquer faixa etária, de qualquer nível de escolaridade, de qualquer raça, de qualquer moradia. Ela pode ser tanto dali na classe mais avançada, pode ser da periferia, pode ser moradora de rua e ela pode estar em uma situação de violência doméstica. Mesmo sabendo que todas as mulheres são suscetíveis a sofrer violência de gênero, os números dos últimos anos mostram que, no Brasil, algumas são mais vulneráveis que as outras. Em geral, mais de 60% das vítimas são negras. Quando nós tratamos destes três pilares, gênero, raça e classe, é essencial perceber que, por conta de todo o histórico racial no Brasil, mulheres negras estão intimamente mais vulneráveis a todo tipo de violência. Inclusive, encabeçamos as estatísticas de morte por conta de abortos, encabeçamos as estatísticas de violência sexual, de violência sexual infantil e, igualmente, de feminicídios. Então, jamais podemos esquecer que, por mais que a condição da mulher no Brasil seja extremamente terrível em diversos aspectos. Inclusive, em anos passados, o Brasil já foi eleito o pior país da América Latina para se ser uma menina e uma mulher. E ainda dentro desse recorte apenas de classe sexual, quando adicionamos o fator raça, torna-se ainda pior. De questões financeiras a barreiras sociais, o fato é que romper com o ciclo de violência e denunciar o agressor ainda é um grande desafio. Mas especialistas alertam que o silêncio pode significar uma sentença de morte. A medida protetiva, ela protege efetivamente? Ela é eficaz efetivamente? Ela não é só uma folha de papel? Ela não é só uma folha de papel. Ela é a sua proteção. Então, no grupo de mulheres que chegou a realizar a denúncia e obteve uma medida protetiva, o número de feminicídios é menor do que aquela que nunca registrou. Por quê? Porque aquele agressor que já está registrado, pode ser que isso por si só já iniba a conduta dele, já coloque ali uma... Acendo a luzinha que ele pode ter algum problema. E o que não registrou, ele está muito livre para fazer o que quiser. Então, registrar as ocorrências e pedir a medida protetiva é uma medida necessária e é uma medida de segurança. Sair de um relacionamento abusivo é de ordem íntima, mas oferecer apoio a essa mulher é responsabilidade de todos. A violência doméstica não afeta somente a vítima. E é preciso entender que essa violência, ela não é só da mulher. Quando o marido, o companheiro mata a mãe, na presença dos filhos, estes filhos estão mortos ali junto com ela. A partir daí, é outra vida. É uma vida de trauma, é uma vida de dor, de uma cena que não vai ser esquecida nunca mais. E a violência doméstica, ela é um perigo para a sociedade. Porque a mulher que é vítima de violência, ela tende a se ausentar no seu posto de trabalho, pelo menos três dias do ano. Ela tende a ser uma mulher que apresenta muito mais atestado médico nos seus empregos. Ela pode sofrer uma violência tamanha, que passe a depender do auxílio saúde da previdência. Ela pode precisar, no caso de uma lesão mais severa, uma aposentadoria por invalidez. Então, repercute no sistema previdenciário. Tem o custo hospitalar de atendimento à violência doméstica. Tem o custo policial do atendimento à violência doméstica. Tem o sistema carcerário, o sistema prisional, que recebe os agressores da violência doméstica. Existe o atendimento das crianças, que por vezes vão ter que ser abrigadas e vão para o sistema de adoção. Se não tiver família extensa e a mãe foi morta por feminicídio, o pai foi preso pelo feminicídio e essa criança vai para o abrigo. Então, este é um problema social. Apesar dos desafios que o combate à violência doméstica impõe, é preciso reconhecer os avanços que ocorreram nas últimas décadas. Se hoje uma geração de mulheres tem acesso a leis que garantem a proteção de seus direitos, foi pela luta de feministas que não se calaram. Em 1980, um ato na escadaria da Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte, organizado pelo Movimento Quem Ama Não Mata, marcou o início da luta contra a violência doméstica e o feminicídio no país. Três anos depois, as primeiras delegacias de mulher foram criadas em São Paulo e Minas Gerais. Demorou 12 anos depois da criação da primeira delegacia no Brasil, tanto em São Paulo como em Belo Horizonte, que foi no mesmo ano em Minas Gerais. E por causa do Movimento Quem Ama Não Mata, o Tancredo Neves criou a primeira delegacia, com a carta que Miriam e Dilorá foram levar lá para ele, em nome do ser de defesa do direito da mulher, que foi criado pelo Quem Ama, que depois virou Conselho Estadual da Mulher. Naquele ano de 1983, quem tomou posse, ele criou a delegacia. Lá o Montoro também fez isso no estado de São Paulo. As mulheres só não podiam denunciar. Por quê? Porque a lei, para ir à delegacia, a mulher, se o homem estava ofendendo ela, o mal estava batendo, querendo matar, ela precisava da assinatura dele de concordo para ela ir à delegacia e denunciar, filhinha. Era esta a maneira. E isso já era moderno, tá? Porque existia um direito adquirido. Mas para exercê-lo, ir à delegacia, o marido, o namorado, o pai, que estavam estuprando, matando, espancando, batendo, humilhando, tinham que autorizar. Quanto mais pessoas, quanto mais meninos, rapazes, moças, garotas, senhoras, souberem o que se passa e conseguirem raciocinar junto conosco, as pessoas vão estar seguras de que há um caminho sendo construído para o benefício das gerações que estão aí, hoje, jovens. Na perspectiva histórica, estamos ainda engatinhando. É preciso, sim, comemorar as conquistas de direitos e entender a importância deles na luta pelo combate da violência doméstica e do feminicídio. Mas é preciso avançar também na educação de homens e mulheres, não apenas na legislação. Eu acho que ter leis como a Maria da Penha e como a lei do feminicídio são coisas fundamentais. E ainda bem que a gente tem essa conquista. Mas a gente precisa também pensar que a gente precisa de educação. E quando a gente fala em educação, a gente está falando de homens, de mulheres, de todos. Todo mundo precisa entender o quão negativo são essas violências, a perpetuação dessas violências e quão importante é a conquista dos direitos iguais para todos, a conquista dos direitos das mulheres. A partir do momento que os homens entenderem que se as mulheres conquistam direitos, são as mulheres que eles amam, as filhas, as mães, as esposas, as companheiras que vão ser beneficiadas e que quando uma sociedade é uma sociedade mais equilibrada e mais econômica, isso é bom para todos, vai ficar mais fácil. Essa luta não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todo mundo, é para melhorar a vida de todo mundo. E os homens precisam fazer parte desse processo e lutar lado a lado com a gente. Para denunciar e buscar ajuda à vítima de violência contra a mulher, ligue 180. Em caso de emergência, ligue 190. Este vídeo faz parte de um especial sobre violência doméstica, no qual também falamos sobre o que é um relacionamento abusivo. Acesse nosso canal e confira nossos vídeos.